A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, falou dos desafios do setor no novo governo. Foi durante a cerimônia de transmissão de cargo. Confira agora. Meus colegas parlamentares, senhores e senhoras, caros convidados, amigos e amigas do meu estado do Mato Grosso do Sul, que fizeram o sacrifício de, nessa data, estar aqui hoje para me prestigiar. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi com imensa satisfação e orgulho que tomei posse ontem como ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e tive o apoio decisivo de meus colegas da Frente Parlamentar da Agropecuária e dos mais de 75 mil sul-matogrossenses que me honraram com seus votos para a Câmara Federal e também da minha família aqui presente. Agradeço ainda o suporte de inúmeras entidades representativas do nosso setor e de colegas do meu Partido dos Democratas. Sinto-me honrada com a confiança demonstrada pelo presidente Jair Bolsonaro ao atribuir à minha pessoa tarefa de imenso vulto. Destaco que a família da agricultura brasileira está aqui hoje reunida neste auditório. Conseguimos, neste novo governo, abrigar sobre o mesmo teto áreas afins que já estiveram separadas. Lembramos que a pesca e a agricultura, Jorge, retornam à estrutura do Ministério da Agricultura. Com a secretaria específica, temos cerca de 8 mil quilômetros de costa marítima e cerca de 12% de toda a água doce do planeta estão de volta ao mapa. Teremos obrigação de aplicar todo este potencial em favor da produção de alimentos, gerando emprego e renda. Comemoramos também a volta da agricultura familiar à nossa casa, Fernando. Os pequenos produtores voltam ao mapa de onde foram retirados, como existissem caminhos diferentes e até antagônicos para a agricultura. Somos convictos que a agricultura empresarial e a pequena agricultura são o mesmo negócio. A agricultura familiar desempenha papel fundamental nos processos de segurança alimentar e de geração de excedentes agrícolas no Brasil. Teremos um só ministério que olhará com igual destaque para todos os produtores rurais brasileiros, independente dos seus portes. A agricultura familiar terá integral apoio de nossas áreas de inovação, pesquisa, assistência técnica e extensão. Estamos cientes do enorme desafio representado pela urgente necessidade de realizarmos titulações das terras da agricultura familiar, hoje utilizadas de forma precária por centenas de milhares de produtores. NABAN é o seu grande desafio. O cenário atual implica absoluta insegurança jurídica e impede o acesso aos recursos de crédito, inviabilizando a produção e determinando subordinação aos programas sociais. Criamos a Secretaria de Assuntos Fundiários, que zelará, entre outros temas, pelo estabelecimento da segurança jurídica no campo, que é um grande anseio dos produtores rurais brasileiros. Estamos, portanto, incorporando ou reincorporando novos objetivos à nossa pasta, com grandes desafios e inúmeras possibilidades. Nossa equipe de competentes secretários assume hoje com grande carga de responsabilidade. Outra tarefa de vulto é a de racionalização e redução de burocracia, sem abrir mão da segurança dos processos. Simplificar não significa precarizar. Chego em um ministério com mais de 150 anos de história. Há muito frequento o mapa, como empresária, secretária de Estado, parlamentar ou líder de classe. Tenho testemunhado muito comprometimento e amor dos competentes quadros desta Casa. Vamos apoiar o fortalecimento do trabalho dos servidores com olhar para o futuro. Os desafios da transformação digital e de outras novas tecnologias têm que estar presentes de forma objetiva nas atividades internas desta Casa. Da mesma forma, com o apoio da Embrapa, do Dr. Sebastião, da Anater, do Inimet, da CEPLAC, da CONAB, temos que fazer com que tecnologias de informação de mercado contemporâneas estejam disponíveis no campo. A modernidade é essencial para a manutenção da competitividade de um mundo da agricultura 4.0. Senhoras e senhores, o setor agropecuário apoiou em peso a candidatura do presidente Bolsonaro. É natural, portanto, que haja grande expectativa de importantes avanços nesta área. A reconfiguração da casa é o ponto de partida para um caminho sólido. Nosso setor é grande e gerador de riquezas e empregos em todo o país, das grandes às menores cidades. Nos últimos anos, o campo tem sido a única exceção com desempenho positivo constante entre os setores da nossa economia. Garantimos o superávit da nossa balança comercial, com um número favorável do setor, acima dos US$ 80 bilhões em 2017. O setor foi responsável por 44% das vendas externas brasileiras. A expansão da produção tem ocorrido graças à competência e ao intenso trabalho dos produtores rurais, pequenos e grandes, no sentido de obter mais produtividade de fatores. O Brasil expande sua produção através dos ganhos de eficiência e eficácia e praticamente sem incorporação de novas áreas. Nossas condições de solo e clima, extremamente favoráveis, aliadas aos nossos esforços de desenvolvimento tecnológico, causam temores a outros participantes do mercado. Acusações absolutamente infundadas partem de todos os lados, inclusive de organizações internacionais estabelecidas amistosamente aqui no nosso país. São relevantes as questões relacionadas ao clima, à sustentabilidade e à biodiversidade. A discussão honesta deveria partir de uma premissa básica. O Brasil é um país com legislação ambiental extremamente avançada e que mais soube preservar suas florestas nativas e matas ciliares. Nosso país é um modelo a ser seguido, jamais um transgressor a ser recriminado. Recentemente, durante a COP24, informamos ao mundo que temos 466 milhões de hectares registrados no Cadastro Ambiental Rural. O CAR é uma base espetacular que permite o monitoramento e o eventual combate ao desmatamento em 5,4 milhões de propriedades rurais. O agronegócio brasileiro estará igualmente a postos para negociar com o mundo nas áreas da propriedade intelectual, das indicações geográficas, dos recursos genéticos, da rotulagem do bem-estar animal, da produção orgânica e das questões trabalhistas e sociais. A defesa agropecuária será foco da nossa atenção, para evitar perdas significativas, como as havidas recentemente. O Brasil disputa a condição de segundo maior exportador de alimentos do mundo e tem as maiores perspectivas de expansão entre todas as nações. A FAO estima que o mundo necessitará ampliar a oferta de alimentos em cerca de 60% até 2050. O nosso papel é fundamental nesse desafio. Uma política focada nos interesses comerciais do Brasil é imprescindível, embaixador Orlando. Além de superar as barreiras internacionais, a nossa produção às vezes, impostas, através de critérios tarifários ou sanitários duvidosos, temos outros enormes desafios. Num país de dimensões continentais, a infraestrutura, ministro Tarcísio, muito obrigado pela sua presença. A infraestrutura de logística eficaz e eficiente é essencial para que os ganhos obtidos na produção não se percam nas operações de transportes de produtos até os mercados. Igualmente essencial é que o crédito para a produção e o respectivo seguro estejam disponíveis e abundantes a custos razoáveis e de maneira ágil e eficaz para os produtores brasileiros. O Ministério da Agricultura seguramente contará com os apoios de outros ministérios e entidades do governo, comandados pelo presidente Bolsonaro, para superar esses grandes desafios. O novo governo, para um novo paradigma produtivo, vai exigir mudança na atuação tradicional. Vencendo obstáculos e agindo com foco na inovação, seremos exportadores não apenas de produtos agropecuários, também de novas tecnologias. Milhares de empreendimentos anônimos desbravaram o país e produziram aumentos de produtividade sem paralelos no mundo. Com apoio da Embrapa e de outras instituições de pesquisa e extensão. Temos apoio do presidente da República, do setor e uma casa forte, coesa e dedicada. Disposição para o diálogo e o trabalho não nos faltam. E é por isso que acreditamos, poderemos contribuir com bons resultados para o futuro do nosso Brasil. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto